Esse é o meu desejo, Senhor, te honra Com o coração te adorar Tudo que há em mim, te dá louvor Só a ti adoro, meu Senhor Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Cada vez que eu ler Toma o meu coração e toda a minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar É o teu querer em mim É o teu querer em mim É o teu querer em mim Não sai que eu occur É o teu querer em mim Então sai que eu morro